... Vou debater sim, incessantemente, nessa Casa de Leis, que em pleno século XXI, uma cidade a 80 km da capital, do maior motor econômico do Brasil, sob os caprichos da deputada Rita Pasco, que é a Caçar com o único vereador que a ela coloca várias objeções. Vou levantar um profundo debate, que já se iniciou. Como disse, fui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, senhores, surpresas virão. Esse processo foi feito não da maneira como foi colocado. As deputadas e deputadas têm uma conotação extremamente preocupante em relação ao encaminhamento que isso se levou. E ele, além de tudo, é elevado de ilegalidades e irregularidades, as quais, em tempo oportuno, questionarei judicialmente, pelo simples motivo de não adiantar uma estratégia jurídica estabelecendo a nossa defesa. Então, imagina os senhores. Antigamente, como é que foi chamado aqui? Ele era cheirãozinho, bonitinho. Ah, agora tem mais uma qualidade. É brincalhão, brincadeirinha. Eu não venho aqui nessa Casa de Leis para brincar. E tenho certeza que aqui não é brincadeira não, presidente. Aqui nós não vamos aceitar, não. Eu, mulher, que fui eleita pela população, de muitos me gostariam que estivesse aqui nessa mesa. Aqui para discutir, porque isso sei que tem a ter seriedade. E hoje eu vejo a minha companheira Anaí com as mesmas propostas e ideias. E a gente conversa muito sobre isso. Que pena, presidente, que nessa Casa de Leis não tem mais vereadoras. Mas tenho certeza que aqui está no plenário hoje. Nós temos pessoas que podem estar muito bem representando essa Casa de Leis para poder realmente se respeitar.